Por favor, não me ora, senhor Se não for, o viver só para mim Aliás, 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 aliás Isso aconteceu Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá sem lugar Nosso caso não pode passar É como se querer, sem saber Como vai terminar Onde a luz se me enganar Pode deixar Quando a soja Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar